Eu ouvi muito engano na minha passagem pelo sistema. Coisas que hoje eu fico pensando, como que eu pude cair num golpe desse? Porque é um golpe. Um pastor cobradíssimo na igreja, é um golpe. Ah, espere. O maior roubo da história não foi o assalto ao trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora num aeroporto lá em Guarulhos. O maior roubo da história foi tomando o dízimo das pessoas em nome de Deus em forma de dinheiro. Isso é o maior roubo da história. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia era alimento. E os defensores do dízimo me atacam dizendo, e como que vai pagar a luz da igreja? Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? Mil reais. Pega dez pessoas com cem e paga. Eu não posso dar cem. Pega vinte com cinquenta. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro pra Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro brindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Pra pregar um Deus. Que não é o Deus da Bíblia, tá? Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Um Deus de justiça. Mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Eu estou falando do que eu vivi. Eu já entrei em lugares que a missionária disse, Deus está botando um câncer naquela irmã porque ela não deu dízimo. E os bonitos, aí no YouTube, quando ouçam essas mensagens eles dizem assim, Geraldo prega contra a igreja. Ouça, ouça, eu não prego contra a igreja, eu prego contra o alçapão. Eu não sou contra os pastores, eu sou contra o lobo. Não adianta me intimidar, porque vocês não vão me parar. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Volta para o covil de vocês e diz a eles que Deus está levantando um povo que vai massacrar esse sistema. Volta lá. A farra acabou. A hora do recreio acabou. Deus está se fazendo conhecer por meio da sua palavra. Chega de contos, de fábulas, chega de terror, chega de ameaça. Nós não estamos com medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Em Cristo estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Amém. 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 É isso aí. A CIDADE NO BRASIL